Estamos aqui com o Betinho, Secretário Adjunto de Transportes. Eu queria que você falasse dessa intervenção que está acontecendo aqui, aqui bem próximo a PagMenos, com a loja americana. As pessoas não vão mais, quem vem ali da Panteão não vai poder mais aqui contornar na praça Cândido Mendes, é isso? É, na verdade é isso. O que a gente fez aqui foi acabar esse confronto aqui, que vinha no sentido Panteão, para pegar aqui a Praça Cândido Mendes. Então nós estamos direcionando o pranto, você pode dar uma olhada. Lá para os três corações. E faz a volta da praça, nos três corações, e sobe no sentido Santander. E acaba esse confronto aqui. E aí, essas intervenções aqui, vocês estão conseguindo abrir quantas vagas de trânsito? Quantas vagas de estacionamento? Com essa intervenção eu estou abrindo cinco vagas de estacionamento. Então é um ganho para a população. E a nossa intenção é essa. É em parceria com a população, que tenha melhores acessos aos locais onde eles quiserem isso. Vocês estão percebendo que dá fluxo realmente, o trânsito anda melhor? Com certeza, eu fiz um teste, eu passei a semana passada todinha, eu fiz um teste com os fones. E a população aplaudiu. Lógico que tem desafetos, né? Mas na sua maioria, quem está ganhando é a população que está me aprovando. Mais uma vez, com o apoio da prefeitura, a gente está tentando organizar o trânsito. E aí aqui o trânsito flui melhor, né? E isso aqui já é uma preparação para quando a praça for feita, a praça da Matriz aqui realmente? Com certeza, entendeu? Aí nós vamos ter que ver quando for fechar a praça, que aí talvez tenha que desfazer. Mas sem problema nenhum. O bom de trabalhar no trânsito é isso. A fluidez é que é importante. Exato. Ok, obrigado.